Música Cultivar poetas e escritores como Guimarães Rosa, Dr. Avelar, Professor Henrique França, João Fernandino Júnior, dentre outros. Assim, as cadeiras da Academia Sete Lagoana de Letras são ocupadas por nomes expressivos da sociedade, como Antônio Bahia, Dr. Avelar, Márcio Vicente, Carnot Guedes, Marisa da Conceição Pereira e vários outros. Neste último bloco, Márcio Vicente também está de volta, destacando a importância da pesquisa e da literatura dentro do clube. Vamos mostrar também a história do poema que recebeu a medalha de ouro no concurso internacional de sonetos e poemas. Nós nos realizamos também, junto aos jovens, às crianças, aos adolescentes, às escolas, enfim, muito através do serão poético mensal. Esse serão poético nasceu da professora Miralda Elisa de Faria Roque, também já falecida, e que desde o primeiro serão, aos 24 anos atrás, ela nos convidou, praticamente convocou o clube de letras a participar. E nós, então, nunca mais deixamos. E quando ela faleceu, a atribuição ficou em nós, coube ao clube de letras a continuidade. Esse serão poético já vai completar agora 180 edições, e acontece aqui na Casa da Cultura a cada primeiro sábado. Nós fazemos, sempre de 20 horas às 22, nunca mais que isso, um encontro onde crianças, de pré-escolar, crianças... Nós temos o Gustavo, por exemplo, Luiz Gustavo, tem 4 anos de idade e alguns meses, e já declama, já tem o dom e também o gosto pela poesia, e nos traz aqui, alegra a muita gente, entrada franca, auditório sempre repleto, e nós vamos trazendo os alunos, que nos... os professores, a gente costuma perguntar, procurar saber, numa escola ou noutra, os alunos que se destacam na produção de textos, né, que acho que parece que é o nome hoje, daquelas redações que nós fazíamos em sala de aula. Então, temos sempre alunos, agora nós poderíamos ter mais. A mochila preta tem uma mochila escolar, ela é da cor preta, que de tão pesada, faço até carinho. Ai, ai, quanta coisa há! Lápis, cadernos, livros a estudar. Logo a água e começo a fuçar. Tiro todas as coisas para a aula começar. Ao final, volto para o lugar. Com cuidado, guardo tudo, para minha casa voltar. Nas minhas costas, carrego com carinho a mochila preta, que ganhei com a paga. E João Feliz foi andando, 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 e o sol bateu e deu-lhe João Feliz uma sede danada. João Feliz, de repente, avistou um lago com a água cestadinha. Ele pôs o canso de lago, abaixou para beber água, e o canso saiu batendo água. E pousou bem no meio do lago. Acontece que João Feliz não sabia nadar, e voltou para casa sem nada. Mas, mesmo sem nada, ele disse... Ai, meu Deus, como eu sou feliz! Como eu sou feliz! O Clube de Letras, inicialmente, foi... Assim, no primeiro estatuto que a gente teve, nós colocamos 25 cadeiras, e achando que era difícil preenchê-las todas. E cada cadeira como patrono. O meu, por exemplo, o Dom Pedro II. Uma paixão desde criança, pela história, e... Bom, nós começamos valorizando, em seguida, os poetas, escritores da terra e da região. E Guimarães Rosa ainda era vivo, e nós já o cultuávamos. Inclusive, a primeira placa que tem lá naquele museu, foi colocada pelo Clube de Letras de Sete Lagoas. Ele vivo ainda. Mas, lembramos, doutor Avelar, o professor Herculino França, e tantos outros, a doutora Agripa Vasconcelos, toda aquela gama de João Fernandino Júnior, esses nossos grandes, né, que nos antecederam. E, então, 25 cadeiras. Com o tempo, as 25 cadeiras preenchidas, nós alargamos, então, hoje, depois da criação da academia, nós não temos mais, assim, essa pretensão de ter uma cadeira no clube, e um patrono, porque o clube está ligado demais à Academia Sete Lagônia de Letras, e é lá que as cadeiras devem funcionar. Então, nós já temos 39 cadeiras preenchidas, e algumas com lacuna por falecimento. Mas estão aí, como patronos, o próprio Francisco Timóteo Pereira, nós teremos cadeira do Alfredo Alisson Elian Valadares, o Antônio Fernandino de Castro Bahia, o filho dele, o Bahia Júnior, diretor da Unifem, ocupa essa cadeira, né? Temos o doutor Avelar, a Judite Coelho Maciel, Conceição, Maria da Conceição Barbosa, Conceição Silva Barbosa, perdão, e todos aqueles outros que nós já dissemos, e fomos deixando de lado, assim, não é que nós ignoremos um Casimiro de Abreu, um Olavo Bilac, um Vicente Guimarães, perdão, um Vicente de Carvalho, não é que nós ignoremos essas pessoas, esses grandes, eles são sempre lembrados, o próprio Márcio Vicente tem como patrono no Clube de Letras o Castro Alves, depois, na academia, ele já tem um patrono mais próximo, que era um grande jornalista, José Guilherme, um dos maiores jornalistas de Santana e de Pirapama e do Brasil, e por sinal, muito esquecido, né? Então a gente está procurando conhecer e situar no tempo, no espaço, conhecer as obras direitinho, o homem e seus feitos, principalmente os feitos literários, da região, da cidade e região, e são muitos os lembrados. Contemplando os 45 anos de história do Clube de Letras do Chate-Lagoso, o que, sinceramente, e salutarmente nos invaidece, nos dá um motivo de orgulho, de muita satisfação, é de saber que aquele sonho de 45 anos continua. O Clube de Letras esteja e continua tendo uma importância muito grande na vida pessoal de cada um. Eu tenho certeza de que o meu sentimento para o Clube de Letras é o mesmo sentimento daqueles nove fundadores, os sete que ainda estão conosco, e daqueles outros que vieram logo depois da gente em que deve sentir todo aquele calor daquele debate, daquele entusiasmo, daqueles compromissos que nós assumimos com a gente, conosco mesmo, mas também com os sete lagos. E eu posso dizer que na minha vida pessoal eu devo muito ao Clube de Letras. Devo principalmente porque ele se viu de base e de estímulo para que eu pudesse realizar o meu modesto, mas que me orgulha, trabalho pessoal no campo da literatura, da pesquisa. Eu atribuo os livros que eu já publiquei e todos ainda aqueles compromissos que eu ainda tenho com o Sete Lagoas, que eu tenho certeza de que eu tenho obrigação de fazer mais alguma coisa por esta terra que nós amamos, pela qual nós trabalhamos e que é motivo de orgulho para todos nós. Tudo isso eu devo ao Clube de Letras Sete Lagoas. Ali eu sempre tive um momento de inspiração, um momento de apoio, um momento de carinho, de companheirismo. E eu agradeço a todos esses companheiros que há 45 anos começaram conosco aquele sonho e que ainda hoje mantém-se na mesma lide, no mesmo entusiasmo e na mesma devoção. E só uma palavra que poderia resumir tudo isso, todo esse sentimento que eu pessoalmente tenho em relação aos companheiros e ao Clube de Letras, à instituição, àquele lugar, que eu muito obrigado. Em 1979, na Ano Internacional da Criança, a Academia Internacional de Letras, sediada no Rio de Janeiro, instituiu um concurso de âmbito internacional também. E havia um concurso de sonetos e poemas. Eu entrei, assim, muito descrente, né, mas enviei um poema e ele foi classificado em primeiro lugar no Brasil, medalha de ouro. Depois, esse mesmo poema recebeu uma homenagem em Brasília, no CAC-Seúbe, que é o Centro de Atividades Culturais do Centro Universitário de Brasília. E a gente ficou, assim, bastante feliz, porque é duas vezes premiado. Então, vou apresentar esse poema. Chama-se Criança e Guerra Criança linda, você me enternece, minha alma em prece, vendo-a tão vivaz, freme ao ouvir o outro ar dos canhões, como trovões a destruir a paz. Por que haveriam de mudar-lhe a face onde renasce a cada hora o amor, onde senti-lhe esse desejo puro de que o futuro seja promissor? Se os que proferem ordens de matança vissem-lhe, criança, a majestade, tirariam do mundo a vil batalha que amortalha e encobre a humanidade. Vivendo alheia a tal selvageria, qual sinfonia que sua alberra encerra, sorrindo meiga, ausente dos conflitos, são os seus gritos de paz, jamais de guerra. Pusessem-lhe nas mãos livros e flores, reais valores à mente e ao coração. Tirassem a cortina de fumaça que ameaça a terra e mata o grão. Guardassem-lhe o azul dos céus, dos mares, ricos pomares plenos de verdor. Livre a fauna deixassem-lhe de herança. Você, criança, entenderia o amor. Trocassem mísseis, bombas, armamentos, por sortimentos de brinquedos, pão. E liberdade descem-lhe o afeto, o lar, o teto, o amor, a educação. E eu juro, cessaria a tempestade que a humanidade arranca a esperança. O futuro veria paz na terra. Enfim, guerra não rima com criança. Há um momento certo para sermos homenageados. Há um instante próprio para que as coisas caiam sobre nossas cabeças. E um dia, é como o dia de hoje, em que a Marisa recebe flores colhidas no campo, recebe flores tiradas do nosso coração, e recebe flores que são bênçãos que descem dos céus para premiar esse seu trabalho, esse seu cinquentenário de atividades intelectuais. Aos meus pais, eu sempre dizia que o Clube de Letras era um namorado que eu escolhi. Mas eu acredito que ao namorado se dedica tudo de bom, de melhor. O tempo, as novidades, sei lá, uma preocupação constante, não é? Parece que passa a ser quase que uma ideia fixa. Então o Clube de Letras me deu muito, me fez realizar sonhos de criança. O meu pai declamava poemas para mim, e eu quando soube que o vovô Marciano Tão foi poeta, que o tio Tanjúnio foi poeta, puxa vida, eu queria ser poeta também, eu queria escrever, e achava lindo meu pai declamando autores brasileiros, autores lus, Guerra Junqueiro, puxa vida, eu sei tanta coisa de cor, que eu ouvi praticamente no berço. Então, isso me fez muito bem, e me realizou, sonho infantil, que se tornou, me acompanhou pelos tempos, né? E eu acredito que muita coisa boa que me aconteceu na vida, muitas oportunidades, um primeiro lugar do Brasil, num concurso internacional, por exemplo, foi uma realização enorme, me satisfez, não sei se é vaidade, não sei se é o reconhecimento do dom que Deus me permitiu, com que ele me agraciou, eu sei que o Clube de Letras me deu tanta alegria, que eu o considero, para mim não é assim, um clubinho, um clubzinho, uma entidadezinha, para mim ele é enorme, para mim ele é, é grande, é o meu Clube de Letras. O Clube de Letras o Clube de Letras o Clube de Letras o Clube de Letras